Oi gente, meu nome é Franciele, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe a resenha dessa base aqui da linha Nina Ciclis com a Eudora e fiz vários testes, testei por vários dias e vim contar pra vocês as minhas opiniões. Então, vamos lá! Hoje eu vim trazer a resenha dessa base aqui, lançamento da Eudora com a Nina Ciclis. É uma base que todo mundo aí ficou curioso, né, super curioso. Eu também fiquei super curiosa. Quando a Nina falou dessa base, né, deu vários spoilers, já fiquei super curiosa pra testar. E, assim, a proposta da base é muito legal. Então, eu comprei e vim trazer a resenha aqui completinha pra vocês. Então, gente, essa caixinha da base da linha Nina Ciclis, ela vem com esse espacinho aqui, onde é possível ver, né, um pouquinho da embalagem da base e a cor dela também, o que facilita já bastante. Também aqui tem várias informações, aqui tem várias informações, e aqui também tem a cor. E essa aqui é a embalagem da base. É uma base muito bonita, não foge muito dos produtos da Eudora, né, da embalagem das bases já da Eudora, mas é uma embalagem muito bonita. Eu gostei bastante, né, porque eu amo o rosa, né, o pink. Esse pink com dourado ficou super bonito. E aqui dá pra ver a cor da base, como ela é. Que vem escrito, né, que é uma base hidraglow, com ácido hialurônico, uma base líquida e vem 30 ml. A cor na embalagem, ela vem bem aqui em cima. Então, é um pouquinho difícil de visualizar, mas então vem aqui em cima. A minha cor é a 05, o segundo tom. A proposta dessa base é bem diferente do que a gente está acostumado, né, aí no nosso dia a dia, hoje, né, no Brasil, por termos muitas peles oleosas, por vivermos num país tropical, muito quente, normalmente existe mais bases matte. Mas agora estão surgindo as novas bases aí, mais hidratantes, que eu fico muito feliz, que sempre foi a minha preferência. Essa base aqui, ela promete aqui que combina óleos de rosas, vitaminas, nutre a pele, possui ação antioxidante, auxilia na formação do colágeno. Ela também tem ácido hialurônico, dá pra deixar a pele mais hidratada e radiante. Possui cobertura natural, permite a construção de camadas sem craquelar e sem acumular nas linhas faciais. Eu já quero ir pra aplicação, vou aplicar primeiro de um lado do rosto, pra gente ver como que ela tem a cobertura, e aí a gente vai fazendo os testes. Eu acho, ela não é tão líquida assim como vocês podem ver, ela é um pouquinho mais cremosinha do que líquida, né, mas é bom pra essa embalagem aqui, ela é boa. Se fosse mais líquida, acho que ela ia escorrer muito e não ia ser tão bacana, né. Vou espalhar primeiramente com o pincel, como eu sempre faço, e depois eu venho dando batidinhas com a esponjinha pra dar o acabamento. Eu tenho uma fragrância perfumadinha, mas é bem leve, um cheiro bem levezinho, então, é... não há nada que vai incomodar. Então, a gente ficou assim, é... desse lado aplicado aquela quantidade de produto, né, uma quantidade não muito grande, nem tão pouco, e assim que fica. E o que eu... é... que eu acho que realmente tem uma cobertura média, como vocês podem ver, ela cobre aqui algumas manchinhas que eu tinha, mas algumas ainda ficam aparente, tá? É... ela está assim. Então, agora eu quero fazer alguns testes com vocês. Primeiro, vamos para o teste de transferência. Eu peguei aqui um papelzinho limpinho, papel higiênico, pra gente ver se ela vai transferir ou não. Ó, ela transfere um pouquinho, né, moderadamente, mas ela transfere, mas assim como a gente já imaginava pra uma base hidratante, ela transfere uma quantidade até que não tão exorbitante. Claro que faz até pouco tempo que eu apliquei, alguns poucos minutinhos. Agora eu vou fazer o mesmo teste com o paninho escuro, que eu sempre gosto de fazer também. E no escuro não sai, bem dizer, nada. Então, pode ficar tranquila. Se você for cumprimentar alguém, não tem esse problema. E agora é aquele teste, né, da água, pra ver se ela tem uma resistência, pra ver se pelo menos ela não vai sair com facilidade, se ela não fica esbranquiçada, pra gente ter uma noção. Então, eu vou borrifar aqui. Ó, eu morrifei bastante água aqui. Não sei se vocês conseguem ver que ela está escorrendo. Vou borrifar mais um pouco pra gente ver. Ó, e as gotinhas estão escorrendo somente as gotinhas. Olha, aqui a água fica paradinha, e onde está escorrendo, está escorrendo só a água mesmo. Aqui parece que ela deu uma mudada de tom aqui embaixo. Não sei se vai dar pra ver, porque é bem sutil. Mas, assim, a princípio é bem boa. Não fica aquela coisa, né, esbranquiçada. E aqui dá pra ver as gotinhas d'água paradinhas. Vamos limpar aqui com o ladinho limpo, pra ver como se ela vai sair. Não saiu, bem dizer, nada. Só a aguinha mesmo limpo. E a base está aqui. A base não saiu na água. Então, eu acho... Ela deu uma escorridinha aqui, não sei se vão conseguir ver, mas, assim como eu falei, agora ela já vai voltando ao tom normal. Eu já tinha feito esse teste, e ela já vai, tipo, voltando novamente ao tom normal. Então, não é nada demais. Então, é uma base que tem uma resistência à água bem ok. Eu, por ser uma base hidratante, eu fiquei bem surpresa e gostei bastante da resistência dela. Eu também achei que a transferência é ok. E, assim, essa transferência é daqui, como eu falei, pouquinhos minutos. Mas, eu senti que, usando ela, tipo, depois de um bom tempo, depois de uma meia hora, ela se assenta muito bem na minha pele e transfere quase nada. Então, depois de mais tempo, parece que ela seca mais e não transfere quase nada. Então, nesse quesito, eu gostei muito dessa base, por ela não transferir tanto e também ter uma certa resistência ok pra água e suar. Então, agora, eu vou passar do outro lado do rosto, né? E daí, eu quero mostrar pra vocês como que ela fica na luz natural. Então, a gente veio mostrar pra vocês como que ela fica na luz natural. Então, eu vou chegar mais próximo possível pra que vocês consigam ver como ela fica na pele aqui na luz natural. Ela quase não marca aqui as linhas aqui em cima. Ela quase não marca. Não sei se vocês conseguem observar. Aqui também não. Ela não marca poros. Então, ela fica de um jeito bem bacana na minha pele. Olha o visto que ela fica. Nesse estilo, não fica super viciosa. E também, ela não fica aquela base peguenta, grudenta. Ela é uma base super confortável. É uma base que eu tenho gostado muito porque, primeiramente, ela fica bonita na pele, né? Eu acho que a principal coisa que a gente vê primeiro na base é se ela fica bonita, né? Porque não adianta ela ser tudo e ficar feia. Mas essa base, realmente, ela fica muito bonita com aspecto natural. Como vocês viram, ela quase não marca linhas. Então, não marca poros. Então, dá um aspecto que você não está usando nada, nenhum tipo de base. Então, por isso, eu gostei dela. O acabamento é realmente muito bonito e natural. O glow dela também é um glow natural. Então, é uma coisa sutil. Não é uma coisa que fica super brilhosa. Então, não é algo que vai remeter à oleosidade. Sim, é algo bem natural. Ela tem uma duração muito boa. Eu me surpreendi com a duração porque quando a gente fala de base hidratante, né? A gente pensa que a base não vai durar tanto. Mas eu me surpreendi. A duração é realmente muito boa. Umas seis horas ela ficou intacta na minha pele. E em dias a menos 25, 26 graus ela ficou intacta umas seis horas. Muito bonita por todo esse período. Em dias um pouco mais quentes eu senti que ali depois dessas seis horas ela aí começou a produzir um pouquinho mais minha pele produziu um pouquinho mais de oleosidade na zona T apenas mas pouca coisa. Então, o que que eu percebi? Que ela é uma base que não controla, né? Obviamente, a oleosidade mas também ela não fez a minha pele produzir mais óleo. Ela ficou normal. Então, assim é uma base que eu gostei muito, muito mesmo. Entrou para uma das minhas favoritas que eu quero ter sempre e com certeza eu vou recomprar por todos esses fatos que eu mencionei por ela ter uma duração boa por ela ficar bonita natural não acumular tanto nas linhas ter uma resistência certa resistência água então tudo isso me surpreendeu realmente essa base é muito boa. Se você tem a pele extremamente oleosa e você mora numa região extremamente quente que chega aos 40 graus aí eu aconselho que você se você gosta dessa pegada mais glow eu aconselho você testar ela sim agora se você não gosta talvez então não seja uma base para você mas se você gosta então dessa textura mais glow eu aconselho você testar e claro com certeza você vai precisar selar sim com pó aí ela vai se manter mais tempo mas ela não vai ajudar a controlar a sua oleosidade mas também eu acho que ela não vai produzir mais óleo na sua pele então depende muito de gosto também então foi esse vídeo gente espero que vocês tenham gostado da resenha deixe seu comentário se você já testou essa base o que que você acha como que ela se comportou no seu tipo de pele também não deixa de se inscrever para não perder nenhum vídeo que vem muita coisa legal por aí e também seguir no meu instagram aonde eu dou dicas e falo tudo em primeira mão e a gente consegue interagir mais fácil até o próximo vídeo tchau